Estamos de volta com a apresentação ao vivo aqui, com a minha participação na verdade ao vivo pela TV Tradição. Acabamos de assistir a apresentação do grupo, do agrupamento Biriba Os Peregrinos do CTG Os Carreteiros de Caxias do Sul. Próximo a se apresentar é lá do CTG Estancieros do Laço, o agrupamento Biriba Florão de Tropa. Bom, mas agora eu vou conversar com duas mulheres importantes neste processo. Nós ouvimos falar muito de duas instituições durante o dia de hoje, que foi o Instituto Humaniza e a Emercan. E agora nós vamos descobrir o que significam essas instituições. Ao meu lado, Magna Barpe, que representa o Instituto Humaniza. Ouvimos falar muito desse instituto. Queria que tu falasse qual foi a tua contribuição com este evento de hoje. Boa noite. Boa noite. Nós somos... o Instituto Humaniza é a instituição que elabora o projeto. Na verdade, o projeto celeiro da poesia. E nesse ano, ele ganhou esse perfume, esse plus, né? Que é o primeiro rodeio de Abidão Batista. Então, nós nos sentimos orgulhosos por fazer parte desse projeto, que começou um pouco menor. E hoje está nessa dimensão aqui. É muito gratificante para nós. E já ouvi falar que o prefeito comentou conosco aqui que possivelmente teremos a segunda edição, né? Um puro sucesso. É. Nos bastidores, nós ficamos trabalhando para que todos os anos aconteça cada vez maior e de forma melhor, né? Então, obviamente, já estamos elaborando o projeto para que no ano que vem a gente também consiga... Obviamente, que se as empresas patrocinarem, né? Para que nós consigamos fazer cada vez melhor e maior. É uma grande engrenagem, na verdade. Precisa dar o apoio de todos. Ao meu lado, então, a Alexandra Antoniazzi, que representa a Emercam. O que significa essa instituição, Emercam? Bom, a Emercam é a empresa responsável pela administração da usina hidrelétrica de Campos Novos. Então, nós trabalhamos no setor elétrico, gerando energia. E aí, através do nosso programa de responsabilidade social, do nosso investimento social externo, nós patrocinamos o Celeiro da Poesia e, hoje, o Festival Nacional de Declamadores, através da Lei Rouanet. Que bacana! Como nós estávamos comentando antes, aqui, com a Magna, é uma grande engrenagem, onde precisa de vários parceiros, né? E que bom que existem empresas como a Emercam, que é parceira, então, deste grande evento. E já soube que o ano que vem teremos novamente esse rodeio, porque foi um sucesso, né? Não é um sucesso, né? O Celeiro da Poesia, ano atrás ano, é cada vez mais de sucesso. A Emercam já patrocina o Celeiro da Poesia pelo terceiro ano consecutivo. E esse ano, junto com o primeiro rodeio nacional de Abidão Batista, os dois eventos ganharam, né? A dimensão que o Celeiro da Poesia se tornou, né? Teve. E abrilhantando, né? Junto com o primeiro rodeio nacional de Abidão Batista. É isso aí, então. São duas empresas, o Instituto Humaniza e a Enercam, juntamente, né? Irmanados, pra que este grandioso evento que você tá conferindo através da TV Tradição, né? Pudesse ocorrer. Gurias, muito obrigada e sucesso pra vocês. Obrigada. E nós vamos continuando aqui o nosso bate-papo, que tem mais um agrupamento Biriva, que já vai entrar no tablado, que é lá do CTG Estancieros do Laço, lá de Caxias. O agrupamento Biriva Florão de Tropa, que você confere aí, juntamente comigo, com todo o mundo, através da TV Tradição.